Mais saúde para os brasileiros, mais saúde para os gaúchos. É isso que representará o Hospital Nora Teixeira para a população. A partir de abril de 2022, a instituição integrará o Complexo Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Atualmente, a Santa Casa conta com sete unidades somente no centro da capital. A obra do Hospital Nora Teixeira terá um investimento de R$ 177 milhões entre fundações, mobiliário e equipamento para os seus 13 andares. O hospital terá também uma nova emergência de atendimento para os usuários do SUS, que triplicará a atual capacidade de atendimento. Isso significa mais conforto e segurança para os pacientes. Mais ampla, de 600 metros quadrados para 2.300 metros quadrados. Muito mais qualidade e segurança na execução do processo assistencial. Pacientes atendidos nas suas individualidades, não coletivamente, sim individualmente. Diagnóstico integrado a essa nova emergência. Uma modalidade de acesso ímpar, incomparável no meio. Em fevereiro deste ano, o casal Alexandre Grandeni e Nora Teixeira fizeram a doação de R$ 40 milhões para a edificação da nova emergência. Nesta sexta-feira, durante o ato de lançamento da Pedra Fundamental, o casal destinou outros R$ 20 milhões para ampliação e qualificação da área de urgência e emergência do SUS da Santa Casa. Conseguindo fazer um hospital, conseguindo ajudar, nem que seja um pedacinho para fazer esse hospital, que vai dar sustentabilidade para o SUS, que eu sei que é um problema muito sério da Santa Casa. Ela não consegue pagar esse déficit com os estacionamentos e com o rendimento das cafeterias. Então, esse hospital vai ser uma grande solução. O governador Eduardo Leite participou da cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental. No evento, foi apresentado o projeto da nova instituição e, em seguida, aconteceu o descerramento da placa com a realização do Rito da Cápsula do Tempo. Certamente, esse ato é inspirador e me faz ter muita energia e confiança para conduzir os destinos do nosso Estado. O Estado tem tantas dificuldades, mas tem força a partir do talento da sua população e, claro, da solidariedade, que é a marca presente e que está registrada nesse ato. Parabéns e muito, muito obrigado a vocês.